Olá, meu nome é Thales, eu trabalho a MC mais ou menos há uns sete meses. Está sendo uma experiência maravilhosa para mim, já venho de outras equipes, mas trabalhar com a MC está sendo uma experiência muito incrível, porque o cargo de líder que eu tenho hoje me mostra que cada pessoa que entra na empresa tem uma capacidade de se conquistar, um cargo muito grande e ter muita responsabilidade. E é algo que eu digo que é muito importante, se você tem responsabilidade, você consegue chegar muito longe.